Com a decisão do Supremo em relação à Lei 100, nós passamos a ter dois terços dos professores e trabalhadores de educação designados. É um número muito grande. A meta do governo era realizar e nomear, como você sabe, o número de 15 mil trabalhadores de educação por ano. Foi um número grande em relação ao que se fazia no passado. Praticamente não se nomeava professores. Então nós nomeamos 15 mil. Para este ano, é o requerimento que eu apresentei, nós queremos estabelecer um número maior, ampliar bastante o número de nomeados. Nós precisamos ter um quadro do Estado onde nós terminemos o primeiro governo do Fernando Pimentel até 2018 com pelo menos dois terços desses professores concursados. Porque o professor concursado, ele tem acesso à carreira, ele tem o piso salarial nacional. Então o requerimento que eu apresentei é para nós redefinirmos o número de professores que devam ser nomeados no Estado em geral. Inclusive o novo concurso, o seu ponderoso deve levar em consideração a experiência que pode ajudar os... da Lei 100, né? Veja bem, o concurso que foi feito em 2011, que foi homologado em 2012. Então ele termina agora em novembro de 2016. Que são para uma grande quantidade de municípios e de disciplinas. Esse concurso terminando, nós temos que ter outro engatilhado para continuar nomeando os professores concursados. Então o governo terá que cuidar também de fazer um grande concurso esse ano. Que junto com o concurso feito em 2014, completaria o quadro de professores a serem chamados ao concurso. Dessa forma você arruma o problema da educação no Estado de ter professores trabalhando a título precário. Então eles passam a trabalhar, todos eles, ou a imensa maioria, como professores concursados, com carreira, com piso salarial, dando uma qualidade ao ensino superior ao que temos hoje. Agora, deputado, diante desse cenário de crise, eu acredito que é possível se o governo está se analisando com a possibilidade de negociar nesse sentido de apoiar as nomeações e o costume? Sim, tive uma conversa com a secretária Macaé, o secretário Daí, em conjunto com o Sindicato e outro, e há um consenso de que essas nomeações terão que aumentar. O governo pode apresentar, inclusive, um número maior de nomeados a serem feitos do que esses 15 mil. Eu repito que já foi um número grande em relação ao que era no passado, mas nós precisaríamos ampliar. Também precisamos de resolver alguns outros problemas na educação que ficaram aí como herança da Lei 100, que são os professores e trabalhadores de educação aduicidos, que os ser acolhidos no Estado, e o pagamento do rateio daqueles que, sendo desligados por ordem do Supremo Tribunal Federal, ficam sem os salários no mês de janeiro. Também foi outro ponto importante debatido. E, finalmente,